A seguir, os Casas Grandes, na Nickelodeon. E agora, um pequeno intervalo comercial na Nickelodeon. Competições radicais com Hot Wheels Monster Trucks. Rhino-Mite chegou à arena de demolição. O Five Alarm está aqui. O Tiger Shark Big Rig também. E Rhino-Mite ganha o troféu. É muito grande. É Hot Wheels Monster Trucks. Matel! Aventuras de sereia da Pony Pocket. Partiu surfar e olha quantas bolhas saindo com estilo. E é hora do sub. Depois, é hora da tirolesa e de fazer novos amigos. E mergulhar ainda mais. Explorar novos mundos. Aventuras de sereia da Pony Pocket. Matel! Já estamos de volta com mais diversão na Nickelodeon. Atenção, campistas! Cape Coral está de volta com novos episódios. E aqui você encontra de tudo. Desde lanchinhos saborosos. Até canções incríveis. Situações eletrizantes. E surpresas inesperadas. Não perca! Camp Coral Bob Esponja. Primeiros Anos. Novos episódios. De segunda a sexta. Quatro da tarde. E agora, um pequeno intervalo comercial na Nickelodeon. De volta com mais diversão na Nickelodeon. Puxa, lá se vai o cara mais legal. Se quer não leva a sua baleinha fofa pra dar uma volta. Puxa, lá se vai o cara mais legal. 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 Obrigado.